Salve galera, seguinte Esse vídeo não tava programado, mas Eu tô aqui no Fora um Clã Uma outra atividade Que não sei se vai ser um vídeo sobre isso ou não Mas no Instagram tem E aqui tá acontecendo É 1º de Março, Dia Internacional da Proteção Civil E tá acontecendo um evento de Rádio Amador aqui Eu vou filmar algumas coisas que tem aqui Não espero muita coisa, mas Pra galera que curte Rádio Amadorismo Vai ficar fixe, tá bom? Se liga, eu sou Alan Cassio, você está no Bota de Flecha Se liga, eu sou Alan Cassio E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal